Eu vou morar na parede da paz Pessoa em barro, não faz destino Palavras são erros, me encontro sangue Não quero lembrar que eu levo também Um dia pretendo pensar, descobrir Por que é mais forte pensar e sentir Não quero lembrar que eu levo também Eu, 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 eu Eu, 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 eu Eu, 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 eu Porque você quer falar Por horas e horas e horas